O que é isso, rapaz? Isso aqui... Quando chega perto disso aqui... Conseguimos ligar ele ao roubo das joias lá, o caso dos judeus? Pelo menos oito assassinatos, latrocínio e sequestro, por aí vai. Superfaturamento. Suborno. Aliciamento. Dier na cueca. A Júlia tem uma pessoa aí na manha que pode ajudar. É, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas o cara é deputado estadual. Dois milhões de reais, Jânio? Não, dólar! E o que você vai fazer com isso? O que eu vou fazer? Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Júlia, para! Para que está mal! Não, 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 não. Só falta maluco! Eu sei de um malote lotado de grana que está indo de um lugar para o outro. Que barulho é esse? Uma palma na mala. O quê? Que neguinho marrento! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A morte. A morte. Não, 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 não